Quer comprar um carro Honda? Então dá uma passadinha na Gapoint. Deixa eu falar com você rapidinho aqui, ó. Gapoint precisa vender, tem metas a cumprir e eles precisam vender. Então o que eles estão fazendo? Negócio literalmente da China, certo? Da China. Nós temos aqui as últimas unidades do Civic LX Mecânico. 2001, 2002. O carro é 2001, 2002. Que é esse aqui. É um carro super completo. Você tem preto. Tem um preto, tem um prata, tem um grafite e tem um vermelho, tá? Quanto você vai fazer nesse carro? Nesse final de semana, pra esses quatro carros, 36 e 900, Dudar. 36 e 900 pra cada um? Pra cada um deles. Ninguém tem esse preço. E um detalhe interessante, taxa de 1,89. Tanto pro Civic? Pra linha 0102 do Civic e pro Acorde também. 1,89. 1,89 em 24 meses. E a CDC, tá? Fica à vontade. Agora, seminovos, você tem vários seminovos também e eles precisam vender. Vários seminovos, tem mais de 20 seminovos no stock. Então você vai ver o desconto que ele vai te dar. Esse aqui é um Acorde... Vamos lá, esse é um Acorde EXR98, é top de linha esse carro. Maravilhoso. Super completo, revisado, com garantia de seis meses. Banco de couro, teto, ó, tá lá, 43,5. É o preço que tá lá, 43,5. É o preço que tá lá. Quanto você vai fazer? 42,5 nesse fim de semana. 42,5 pra você, hein? Primeiro IPVA paga, hein? Também? É isso? Pra qualquer seminovos comprado no H-Point. Esse aqui também, primeiro IPVA paga. Vai, Civic. Primeiro IPVA paga, Civic LX, automático 98. Não tem igual no mercado esse preço. É 22,900. Custava 26,5. 22,900, eles estão esperando você aqui na Eusebio Matoso. Número 800, bem ao lado do Shopping Eldorado. Telefone. 30, 30, 15, 0, 0. Eles precisam vender. Vem pra cá. Não perca, H-Point. Vem pra cá.